Esse também eu gosto dele, se abre a borboleta, se abre, música eletrona maior, se abração da música Centro-Oeste, Potocotry, GB1, Autopsy, Gataka, ali, meus parceiros, mapinha, valor dos ingressos, tudo, site, e o tribalzinho, né, borboletinho. Esse aqui se abre no meio, Brasília. Cortei ali, eu recado, vou cortar. Outribe, sempre trazia um reggae com trens, que era muito bom, 20 pistas, 40 camarotes, Vip, planta e raiz, e depois eu liberava outras, esse também é raro demais, esse aqui é raro, é pra ser aberto assim, não, tá certo, tá certo, 30 de setembro, Charlie Brown, Falecido, Charlie, Chorão, Falecido, Chorão, planta e raiz, aí vamos para o normal, e o design, se fecha, estrutura do palco, local. Tchau. 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 Tchau.